Para o presidente do Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil de Teresina, burocracia e demora no atendimento são as principais reclamações de quem depende dos serviços cartorários na capital. Além da impossibilidade de efetuar a verbação de habite-se parcial, documento que possibilita a liberação de registro e viabiliza o financiamento imobiliário pelos compradores. Você tem problemas de discussão do direito, de ser ou não ser, de como fazer. Então chegou a hora de a gente unir os bancos, os clientes, as construtoras e a corrigedoria, que não tem muitas vezes assuntos que não tem discussão e o cartório fica levando dificuldades e questionamentos, uma coisa que é pacífica entre todos os entes envolvidos. Na reunião com o Corregedor de Justiça do Estado, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, foram apresentadas propostas de alterações do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notoriais e de Registro do Estado do Piauí, na tentativa de trazer mais agilidade às construtoras e aos consumidores. Em um momento como esse, onde o setor está em recessão, a gente tem que mitigar e diminuir os trâmites cartorários e burocráticos para acelerar as possíveis obras que temos. Então, a reunião com a corrigedoria é uma reunião que buscou uma harmonia entre construtores, corrigedoria, para que juntos busquemos os cartórios, para termos clareza nos processos burocráticos. É diminuindo a burocracia que a gente acelera a quantidade de obras. O judiciário vai analisar as propostas, mas considera viável o pedido de alteração. De antemão, pode-se antecipar que a corrigedoria, por meio do Zimador Sebastião, tenha adotado uma postura de facilitar ao máximo possível a atividade dos cartórios para que, ao fim, se tenha um serviço melhor prestado à população usuária dos cartórios no Estado do Piauí. Obrigado. Obrigado.